O tio Ionruata e Vodacusa de Onkrianga Entre os camponeses de consequência, que tomaram parte conjuntamente com os goiardos, os bispos e o metropolita do país na Assembleia Haddock da Moldávia em 1857, contava-se o tio Ionruata, homem honrado e decente, como são, aliás, todos os camponeses romenos de todo o lado. Só que o tio Ionruata, depois de quanto vira e sofrera na sua vida, não depositava grande confiança nas palavras dos goiardos e tinha comissão na língua. Isto é, dizia as verdades na cara das pessoas, fosse quem fosse, quando alguma coisa o mortificava na alma. Assim é o camponês. Não é para brincadeiras. E o tio Ionruata, sendo camponês, como vos disse, e conquanto se desvanecessem estar agora entre os goiardos, não tinha latíbulos na sua alma. Na Assembleia Haddock da Moldávia havia boiardos de todo o género, maiores e mais pequenos, mais velhos e mais jovens, mais estudados e menos estudados, como o acaso os tinha apanhado. Entre estes últimos estavam o velho Aleco Foresco, por alcunho ou Tololoi, Gregorio Cusa e outros quantos do género destes, os quais, observando os hábitos ancestrais, em todas as festividades ouviam com devoção os ofícios eclesiásticos do princípio até ao fim, cantando e lendo no cor da igreja em conjunto com os chanstras e os sacerdotes. Enquanto nos dias santos mais importantes, para gozarem em plenitude da sua alegria, repartiam o seu bocado de pão com os órfãos, as viúvas e outros necessitados, seguindo as pisadas dos seus pais. De acordo com as suas concessões, assim agiam eles no seu tempo. Deus lhes perdoe e os tenham em descanso, estejam onde estiverem, que bons corações tinham eles. Mas revertamos à Assembleia Haddock. Aqui, como em todas as reuniões deste género, havia muita conversa fiada. Era coisa natural que assim acontecesse, pois estava em jogo a luta entre o tempo do presente e o do passado, pela causa mais justa do povo romeno. União. A Santa União. Os boiardes mais jovens, educados desde pequenos no estrangeiro, à maneira germânica e francesa, eram recaminadores do passado e simultaneamente os mais estagarelas. A fala, o traje e os comportamentos ancestrais não lhes mereciam qualquer acatamento. E assim por tal motivo, alguns na sua fugosidade chamavam aos velhos ferrujas envelhecidas, botas de elástico, retrógrados e o mais que lhes vinha à cabeça de acordo com a sua educação. Pois não eram eles os mais instruídos. Não há dúvida, porém, de que a pobreza de espírito de alguns anciãos também era grande. Às vezes, quando se irritavam, mimuseavam também eles os jovens com cada remoque pelas ventas, chamando-lhes afrancesados, duelistas, calçudos, homens desaparafusados da tola e novos ricos presunçosos, renegados pela lei e corretores da língua e dos bons costumes. E com a indiferença e a dissipação que damos mostras, esbanjando dinheiro em cotiliquez, pouco mais tempo para alienar e, pelo que vejo, não vem longe esse tempo. Perguntei aos pobres aldeões que digam se conhecem ainda quem é o seu senhor. Ficaram como cães sem dono, coitados deles. Quem se levanta mais cedo, esse, para eles, é o maior na aldeia e afasta-os e esfalfa-os com trabalho pior que gado. Vivam o servilismo e os estrangeiros e deixai que estes nos reduzam à miséria. Ou que, ai do país que chega ao ponto de os filhos darem conselhos. Ou que, o muito paleio é a pobreza do homem. E se para eles as coisas tinham de ser assim, pois façam eles o que souberem, que ele é melhor ir para casa, porque chovia em cima dos cavalos e o gado vácuo ruminava sob as estrelas por causa dos criados que pouco se importam com o trabalho do patrão. E muitas outras brincadeiras deste género. Mas deixai que os velhos vos exucizem e vos julguem eles, segundo a sua lei, que não tendes necessidade de outro padre. Era assim que se passava com o senhor Aleco Foresco. Agora vem outro a ponto. Um dia, quando falava com o lábio a um boiardo dos jovens, eis que o tio Ionruata saia com esta. Venha a bondade, senhor, de falar mais moldave, para que nós também entendamos, porque eu digo-lhe sem rodeios que não percebo nada por mal dos meus pecados. Um boiardo qualquer atalha então o tio Ionruata, dizendo-lhe com voz autoritária e malvada. Mas que necessidade tens tu de perceber, ó camponês? Cala o bico, já que aqui vieste, que quando voltarmos a casa, certamente que ninguém te vai tirar das costas aquilo que sei. Ora, ouve, que descaramento! Uma pessoa com 80 mil fossos de terreno e ele, uma ratazana dos campos, com uma nesga de terreno e olha que basqueiro faz ao lado de mim. O tio Ionruata, sentindo-se ferido até a alma, responde então com voz queixosa. Bem, senhor, se não é do seu gosto que também percebemos alguma coisa do que vossos Messias dizem, então por que nos trouxeste aqui para fazer pouco de nós? Ai, senhor, senhor, é poderoso e meu vizinho, e eu sou um pequeno lavrador, e sei bem que não vai ser fácil quando voltar a casa onde me esperam as necessidades. Mas não leva mal, pois estas nossas mãos camponesas, arranhadas pelo cardo e cheias de calos, como se está a ver, mantêm vossos Messias há muito tempo e fazem com que vivam à regalona. Ainda mais do que isto, qualquer estrangeiro nesta terra é protegido por vossos Messias e olhado com indiferença quando nos suga o sangue e calam-se e abraçam-no. Só nós, animais de carga, vos somos queridos como sal nos olhos. Só de labregos, vilões e bestas nos tratam. Deus nos perdoe e a alegria também, mas a verdade é esta. Estáis habituados a tirar sempre o fogo com as nossas mãos camponesas, e é sempre a nós que vós desprezais. Santas palavras sejam as tuas, tio João, pois foi a dor que te fez falar. Respondeu então o senhor Aleco Foresco. Estou feliz por estares ao lado de mim. Em vez de um afrancesado com umas tintas de instrução, é preferível um camponês com um carro de juízo. Ao ouvirem estas palavras, muitos dos boiados sentiram-se atingidos. O culpado ficou como que escaldado. Mas o coronel Alexandre Cusa deu a mão amigavelmente em Oruata. Enfim, depois de muitos debates tempestuosos ocorridos na Assembleia ad hoc, aprovou-se a União e depois os deputados voltaram cada qual para os seus lares. Passados alguns anos após isso, passando Cusa Voda para Pucareste, deteve-se em Ayud, onde o aguardava uma multidão de gente como a um soberano. Entre a gente que se aglomerava, com necessidade ou sem ela, eis que se avista a um papel ondeando por cima das cabeças da multidão, na ponta de uma vara. Cusa Voda, percebendo que devia ser alguma alma almofinada, faz sinal para que lhe abram o caminho. E eis que um velho camponês cai dos joelhos diante do príncipe, beijando-lhe a mão com lágrimas nos olhos e entregando-lhe um papel escrito em ambas as faces. Olha, olha! O tio Ionruata, meu amigo e velho companheiro na Assembleia ad hoc, que coisa inesperada! Levanta-te, o João, e diz-me sem timidez que desgosto tens. Alguém te causou algum aborrecimento? O tio Ionruata, vendo que depois de tantos anos o coronel Alexandre Cusa não o tinha esquecido e o tinha recebido com tanta bondade, começou a solucar e pediu-lhe que lesse o papel. Voda, estando prestes a partir e verificando que o papel do tio Ionruata continha muito palavreado, disse com afabilidade. Diz-me, tio Ionruata, de boca, o que tens a dizer-me para entender melhor. Então, o tio Ionruata, vindo a si, começa a queixar-se como cego. Vossa Alteza, desde aquele desgraçado adjunto-o à doc, nunca mais tive descanso com o meu poderoso vizinho, dono de um domínio imenso que Vossa Alteza conhece. Nunca pensei, desgraçado de mim, que ele, um boiardo tão importante, podre de rico e com instrução, tomasse de ponta uma pessoa como eu, por causa de umas palavras irrefletidas, que eu, então, disse no momento de despeito. Que Deus lhe dê saúde e fortuna, mas prejudicou-me terrivelmente na fazenda e na honra. E creio a Vossa Alteza, que também eu não era assim uma pessoa tão sumenos entre os da minha igualha. Mas desde que cheguei a casa, perseguições e creelas de toda a espécie sobre a minha cabeça por parte do boiardo, antes de mais, encarregou propositadamente os seus criados de procurarem pretextos para me levarem à extrema miséria. E estes, como homens sem juízo e rancorosos, faziam todas as diabruras, diretamente ou por intermédio de outros, para que o meu gadinho desse um passo na propriedade boiardesca. E depois, sob pretexto de que tinha feito os tragos, que o pudesse matar sem remissão. E hoje, fuzilam os porcos, amanhã as vacas e os bois, depois da manhã os cavalinhos, num outro dia levam as ovelhas em montão para a casa senhorial. Pode Vossa Alteza imaginar que cólera tremenda desabou sobre a minha cabeça. Vendo eu, passado algum tempo que nunca mais acabavam com as rapinas, fiz das tripas coração e dirigi-me ao boiardo para me queixar. E este, em vez de uma palavra apaziguadora, cuspiu-me diretamente na cara, na presença dos seus criados e de outras pessoas que então se encontravam em casa. De tal modo, que até julguei que o céu me tinha caído em cima com a vergonha. E ainda me ameaçou que, para outra vez que pusesse o pé no pátio boiardesco, mandaria que me estendessem na escada e me chicoteassem. E desta maneira, Vossa Alteza, em poucos anos o ruinou-me completamente e tirou uma honra que, para mim, foi sempre a coisa mais preciosa. Cusa Voda esteve imóvel e a olhar fixamente para o tio Ionruata enquanto este falou. E, quando acabou a conversa, Voda pôs-lhe na mão dois rolos de Napoleões, dizendo-lhe com bondade Pega-te, o Ioan. Pega nesta pequena dádiva da minha parte e enfrenta as necessidades do dia-a-dia como Deus te iluminar. E, quanto ao boiardo, deixa-o no arbítrio de Deus que ele não é com o cacete que bate. Ao tio Ionruata encheram-se de novo os olhos de lágrimas e, beijando a mão de Voda, em sinal de reconhecimento disso, suspirando. E, com a vergonha que me fez passar como fica, Vossa Alteza. Com a vergonha fica como está, tio Ionruata, disse Cusa Voda, beijando-o numa face e depois na outra na presença da multidão ali reunida. Vai-te e diz aos homens da tua aldeia, tio Ionruata, que onde o boiardo te cuspiu, te beijou o soberano do país e te limpou a vergonha.